A violência no Vale do Aço, infelizmente, não para por aí, né? Não para! Duas tentativas de homicídio foram registradas em menos de 12 horas. Na madrugada dessa quarta-feira, o caso aconteceu em Timóteo, já na noite dessa terça, na região do Morro do Carmo, em Coronel Fabriciano. É, a Gisele vai falar pra gente dessas duas ocorrências. Por favor, Gisele. Nico, a tentativa de homicídio que foi registrada em Coronel Fabriciano foi descoberta depois que a vítima, um homem de 27 anos, deu entrada no hospital em Coronel Fabriciano. Ele foi internado com ferimentos provocados por disparos de armas de fogo na região da barriga e internado em estado grave, inclusive, de acordo com a ocorrência da polícia militar, ele passou por cirurgia. Agora, testemunhas disseram que ele estava ali no Morro do Carmo, na localidade conhecida como Morro do Carmo, com algumas outras pessoas, quando chegou uma moto com dois ocupantes e um deles desceu da moto, foi em direção a essa vítima e efetuou vários disparos de armas de fogo ali. No local, a perícia encontrou marcas de sangue, marcas também de tiros nas paredes ali próximo, inclusive, houve até uma correria quando as pessoas se assustaram com os disparos que foram efetuados. Os autores, a dupla que estava na moto, ainda não há registro ainda de que ela foi presa, que esta dupla foi presa. Já em Timóteo, também uma tentativa de homicídio que foi registrada no distrito de Cachoeira do Vale, ontem à noite, por volta de 10 horas, um jovem de 22 anos. Ele foi encontrado com ferimentos provocados também por disparos de arma de fogo e ele disse à polícia que andava a pé quando foi surpreendido por dois homens encapuzados que se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo. Essa vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros ao hospital de Timóteo, onde permaneceu internada. Também não há registros da prisão ou de identificação deste suspeito. Nico, inclusive a polícia até pede para que qualquer informação dessas tentativas de homicídio que foram registradas nas últimas horas aqui na região do Vale do Aço, que possam ser passadas pelo diz-que-denúncia no 181 ou no próprio 190 da Polícia Militar. Eu volto com você, Nico. É, não é fácil não, viu, Gisele? Paz para Coronel Fabriciano, né? E paz para Timóteo, né? Como tem falado de crimes contra a vida aqui, a Gisele, né? Impressionante.